Então pessoal, chegamos aqui na casa da minha tia, que eu acho que é essa casa aqui. E não teve como fazer surpresa, tive que ligar para ela para me informar. Chegamos bem, graças a Deus, né Cícero? Olha, tem uma fogueirão. Olha ali. Olha o carro saindo lá. O que você vai fazer? Se ele vai sair ou se ele não vai... Desce, desce Cícero. Eu vou... Você desce. Ai, que parceira. Depois você vai para dentro, se desce você vai para aí. Espera aí. Eu vou descer por aqui, pessoal, que eu vou... Desculpa aí das imagens borradas. Deixa eu ver. Olha lá as duas, já estão agarradas lá, já. Olha lá. Fedida e cansada. Quantos anos, mais ou menos, vocês não se viam? O dia que minha irmã faleceu. Foi? Foi. Ai, saudade, mãe. Eu continuo com o efeito. Olha lá, tia, lá. A chama casinha dela. Só vencer dois? Só. Mentira, tem surpresa aí dentro. Não, a gente só anda em dois, só eu e ela. Não. É dois, se comprometa lá. Segura aqui, segura aqui, vira, vira esse... Ai, tia, eu estou fedendo, eu vou avisar já. Venha assim. Deus me venha. Tudo bom? Venha assim, meu filho. A tia está cheirosinha. Estou bem cedo nesse carro dirigindo aí, ó. Eu já suei, tá? Ih, tá aí, boa demais, graças a Deus. A senhora também, viu? Amém, meu bem. Deus guarde. Quem está no carro? O meu velho está parando o carro para trás. Se você não está no carro para dentro. Ah, mas eu vou colocar ele aí, sossegadinho. É? Eu vou dar reléia. Vocês ir na igreja, atrapalhamos? Não, mãe, porque eu estava sozinha. Mas, graças a Deus, eu dei para a dona e falei assim, não, mãe, é mentira. Não vai vir, não. Cadê os meninos seus? Os meninos são casados, tia. Mas um carrão desse que não trouxe todo mundo. Não. Vem ver meu carrão. Depois a senhora vê meu carrão que tem ali dentro. Meu carrão? Depois a senhora vê o que tem ali dentro. Tem gente dentro aqui? Não tem. Só Deus aqui dentro. Vem ver aqui. Bom dia, Madalena. Bom dia. Já está mexendo no celular, uma hora dessa, Madalena. Estou mandando uma foto do tio para a cáfia. Bom, pessoal do canal do Cíceres da Madalena, hoje eu estou aqui, ó. Estou com um tio da Madalena. Tio Eurípides. Tio Eurípides, que fazia quantos anos que eu não via ele? Mais de dez, bem? Mais de dez, foi quando o pai morreu. Mais de dez. Dez. Dez anos. É, vai fazer em novembro. Agora, em novembro. Vai fazer dez anos que eu não via o tio e também não via a tia. E é um tio muito querido. Madalena tem um amor muito grande pela família dela, o que deve ser assim mesmo. O senhor está com quantos anos hoje, tio? Oitenta e dois. Oitenta e dois. Ah, pessoal da Igreja Congregação Cristã no Brasil, meus amigos amados, esse aqui é mais um dos irmãos, viu? Dá a paz de Deus para o pessoal aí, tio. Paz de Deus. Agora vocês falam amém aí, que ele quer escutar, gente. Fala assim, amém! E a tia está descansando ainda um pouco mais, porque ontem na forma de dormir é um pouco tarde. E ele mora num lugar simplesmente gracioso. É uma chacrazinha dentro de uma cidadezinha pequenininha. Quantas pessoas moram aqui no bairro? Sabe, não sou bem ainda. Mas mais ou menos? Uns quatrocentos para mim, velho. Por aí, né? É um bairro pequeno, depois da cidade de Rondonópolis, Mato Grosso. E agora eu vou mostrar para vocês a belezinha da casinha dele. Olha, uma coisa que vocês gostam, ele tem aqui, ó. Quem se lembra? A velha guarda aí. A velha guarda vai lembrar. Eu me lembro que eu balançava, né? Esses ferros aqui, ó, para a mamãe passar roupa. Mostrar como é que era. Enchia de brasa aqui dentro. Abre aí, bota. Cuidado que ele pode virar a tramela. É uma tramela isso aí, ó. Ó, enchia de brasa aqui dentro. Aí ele colocava a brasa aqui dentro, ó. Fechava. Travava de novo. Aí travava ele. Aí balançava. É um exercício isso aqui, viu? Não precisava de academia não, né, Bem? É. Precisava de academia. Fazia assim para a brasa ficar viva e aquecer a parte aqui debaixo. Aí. Podia mudar o braço para fazer academia para os dois braços. É, aí fazia dez vezes para cada lado. É. As mulheres de antigamente tinham uma saúde invejável. É. Academia nenhuma consegue trazer aquela saúde que elas tinham. Você tem o pesado aqui e lavava a roupa no batedor, né? No batedor, né? O batedor lá, assim, pá! Pá! Ele levou o coração para o tórax, para os braços, para a mente, né? É. Porque ficava na beira do rio. E o outro modelo? O outro modelo, qual que é a trava dele? A trava dele é um prego, assim, né? É um... Parece uma cupilha, né? Cupilha que fala. É, mas não seria uma cupilha porque a cupilha é duplada, mas tudo bem. Vamos dizer que seja. Olha lá, pessoal. O desenho é diferente. A trava também do ferro é diferente. É mais chique, né? É. Mas é o mesmo... O princípio é o mesmo, né? Balançar também, para aquecer e depois passar roupa. A gente tem um desses lá em casa, não tem? Tem, não sei. E o pé de ferro, o famoso pé de ferro. Esse eu tenho dois. Pé de ferro? Para que que é mesmo? Para consertar sapato. Sapato? Pega um sapato aí que nós vamos mostrar como é que faz. Ah, pode ser um chinelo, né? Ah, pode ser um chinelo, mas não podia ser chinelo. Tem que ser um sapato. Então, faz de conta que isso aqui é um sapato. Tira o... A gente tem sapato aqui embaixo aí. Ah, tem sapato ali. Tem sapato. Tira o ferro para cá, Ben. Tira o ferro para cá. Eu... Eu não... Aí. Aí pegava... Aí pegava... Opa, ao contrário, dona moça. Ao contrário. O bico para cá. O bico... Isso. Ah, assim, ó. Aí. Eu estou sabendo, Mags. Aí, ó. Era o sapateiro tanto fazia como consertava, né? Sem dúvida. Aí pregava aqui, ó. Pegava as tachinhas. Pegava as tachinhas. E normalmente ele tinha uma madeira embaixo do pé de ferro. Ele sentava no banquinho para trabalhar. Põe as tachinhas na boca? Pior que botar as tachinhas na boca mesmo. Põe as tachinhas na boca, martelinho. Ia tirando a tachinha da boca e pregando, assim, ó. Batendo com o martelinho. Ia trazendo. Para que serve essa outra parte de cá, velho? Esse aqui é para sapato menor. Menor de criança. E essa parte de cá? Esse eu não sei. Isso aí é para... Coloca aí o sapato. Aí. 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 Aí isso. Para acertar... Para acertar essa parte aqui, ó. Ele usava mais essa parte daí. Mas não é só para isso, não, né? Usava para... Até para você... A ver a tachinha entortava, ele queria desentortar, eu usava essa parte aí. Para desentortar. É, lógico que está. Falta camisa aí. A camisa não está aí. É mesmo. Muito bem, gente. Estamos aqui na... Ó. Não é roça, não, tá? É na cidade. Mas é um lugarzinho muito agradável que ele tem. Deus deu para ele depois que ele aposentou. Ele foi motorista de ônibus por mais de 24 anos. Então, nesses 24 anos que ele trabalhou, ele acabou conseguindo comprar uma casa na cidade de Rondonópolis. Morou muito tempo lá. Que pássaro será esse, hein? Um pássaro aí, ó. E aí... Aí ele... Ah, peraí, meu. Eu já vou contar a história do meu tio. Peraí, peraí. Eu quero tentar pegar aquele passarinho que eu estou tentando gravar. Ele faz tempo. Está bem por ali, ó. Agora eu estou vendo ele. Adalena, olha o passarinho lá que você quer ver. Ali, ó. Eles são pequenininhos, velho. Está me tomando? Olha ele, aquele pequenininho lá, ó. Não estou vendo. Olha o casalzinho lá, gente, ó. Ah, depois eu... Voou, voou. Ah, aquele lá em cima? É, ela. Lá em cima na árvore. Com o casal. Então, pessoal. Aí o meu tio acabou... É... Comprando aqui. Na verdade ele trocou, né? Estava falando para mim que ele trocou. Trocou aqui na cidade. E olha só como que a minha tia é. Ela é igual a madalena, ó. Dá uma olhada só. Já molharam essas plantas, né? Rosa do deserto. Aqui nós temos a cor... Vou dizer vermelha, né? A branca. Olha que linda que era ali, ó. E aí, ele... Já vê esse daqui, ó. Já deu um trato, ó. Tudo isso aqui é rosa do deserto, que a minha tia... Vou mostrar uma ali que vocês vão se apaixonar. Lembrei agora... Do amigo nosso, filho do seu Deca, que também ama isso aqui. Planta. Vou tentar passar aí. Dá uma olhada nessa flor do deserto. Eu vou tentar passar aí mesmo. É assim mesmo. Linda demais, né? É assim mesmo. Linda demais. Aqui, ó. Eu não conhecia rosa do deserto. Eu conheci rosa do deserto quando eu mudei para a cidade onde eu moro atualmente. E aqui eu quero mostrar para vocês o seguinte. Ele fez aqui no fundo de casa. Deixa eu mostrar uma coisa aqui, gente, ó. Ó. Que visão, hein? Que visão. Ah, ali tem um... De chaminha. Um gatinho. Que bonito, né? Ai, que gato lindo. O gato, não sei. Está parecendo que é macho pela cara. E aí, o que ele fez? Ele fez isso aqui, ó. Mandou furar um poço. Deu 13 metros. Parece que ele falou 13 metros. De profundidade. Mas ele não bebe dessa água, não. Ele bebe de outra água. E o que ele gosta muito é isso aqui, gente. Ó. Esse cantinho aqui, ó. Ó. O chão, normal. Batidão de terra aqui. Ele coloca as redes aí. Mas a família, final de semana. Porque aqui no Mato Grosso é muito quente. Né? Olha só que cilindro para fazer pão. Cilindro da massa. Tem essa chocadeira aqui. Ele tem até o... Como é que eu posso falar? O lugar certo de fazer as coisas. Deixa eu gravar uma coisa que eu estou vendo ali. Mas eu não vou intervir, não, tá? Só vou gravar. Tem dois garotão ali disputando. Tem dois machos ali, ó. Ah, estavam... Cheguei, atrapalhei. Estavam brigando. Ó. Menos mal, né? Então ele tem esse quintal aqui, ó. Onde ele cria as galinhas. E são muitas, viu? Bastante. Uma lá já botou. Está com um cara que já botou. E tem essa lindeza aqui. Que Madalena já bateu o olho e já se apaixonou, ó. Dá uma olhada. Barreado. Fogão a lenha. Fez a saída do fogo lá no fundo, tá vendo? Olha lá. Esse modelo eu não conhecia. Eu conhecia que ela saia sempre pra cima, né? Mais um pé de... Olha lá. Rosa do deserto. E aqui, ó. Um moinho. Aqui tem outro moinho. São moinhos antigos que ele e ela conseguiram. E vão colocando aqui. E é muito bonito aqui no fundo. Porque vai lembrar realmente um sítio mesmo, né? Vai lembrar um sítio mesmo. E uma coisa que eu admirei. Que eu não sabia. Que eu acabei vendo agora cedo. É que ali tem um pé de manga. E... Tá carregado de manga. Já vou gravar lá que o tio vai... Chamar as galinhas aqui. Dá uma olhada só que beleza, ó. Ó. A riqueza de morar no sítio ou morar na roça é isso aqui, ó. Os galos brigando. O senhor tá com quatro galos, tio. É. Tem mais um lá? Tem mais um lá. Olha o outro lá, ó. Aquele lá, que lindão, ó. Ah, que bonito aquele gato. Ah, que eu tô vendo ali, gente. Deixa eu buscar lá pra vocês aqui. Deixa eu ter... Deixa eu erguer um pouco a câmera aqui. Senão eu não consigo gravar. Deixa eu ver aqui mais um pouco. A câmera tá lendo alguma coisa na frente daquela galinha lá, ó. Olha, tem uma galinha lá, ó. Ela nem veio comer, acredita? Cuidando dos ovos. E aqui, no terreno dele, nós temos esse pé de tamarindo. Por incrível que pareça, uma moita de bambu. Que belezinha isso. Esse bambu aqui é bom pra fazer varinha pra pescar. Tem pé de abacate. Aqui. Tem pé de caju. Deixa eu mostrar o pé de caju ali. Pé de caju. Eu não sei qual a qualidade desse coquinho, mas também tem. Tem sabão feito em casa. E uma bela de uma borboleta ali me dando a chance de gravá-la. Esse foi um machado, né? Isso aí eu vou mostrar só as pedras de sabão. No fim, essa benção tá ali pra me registrar. E esses passarinhos que estão cantando, eu pensei que fossem pássaros grandes. Quando eu chego lá, dois passarinhos pequenos. Eu vou chegar mais perto dela, é só ter uma noção aqui. Não conheço essa qualidade de borboleta não. Bonita. Pé de manga. É isso que eu quero mostrar pra vocês. Pé de primavera. Oh, pássaro preto. Meu Deus, quantos anos que eu não vejo um. Gente do céu, que presente, hein? Olha lá. Esse não é o cantar dele, não. Vocês sabem, né? Pássaro preto. Tem um passarinho também ali naqueles galhos. Mas não tô conseguindo ver. Que lá. Tá muito longe. Agora, olha aqui. O que eu fiquei encantado foi com isso aqui, gente. Me parece que são mangas de espada. Olha. Olha só. Eu falei, tio, mas aquelas mangas não são temporãs. Eu falei, pode ser. Bastante. E esse mês agora não é mês de manga, né? Mês de manga na minha região é novembro e dezembro. E ali no fundo fez um lugarzinho pra mexer com alguma coisa, né? E parece que lá é onde ele coloca os pintainhos. É isso mesmo. O que ele me falou é isso aí. Coloca os pintainhos aqui, ó. Deixa eu dar uma chegadinha lá pra mim ver uma coisa. Tem tanque de lava-roupa. Tanque pra lava-roupa. Mais sabão feito em casa. Ah, acho que é ali mesmo. Onde ele coloca os pintainhos ali, ó. E saindo ali da... Deixa eu abrir aqui. Deixa eu entrar lá dentro. Uma mesa daqueles... Aquelas mesas antigas. Meu pai do céu, que coisa chique. Olha só, gente. E, ó. Eu vou vendo e vou vendo. Olha. Que trabalho feito nessa madeira aqui de cama também. Aqui que ele falou que eles colocam... Na parte de cima os pintainhos. Quando ele chegar num certo ponto, passa pra baixo. Aí vem outra leva... Pra cima. Os que estão embaixo... Ele solta. Tira daqui e coloca pra lá. Fez um... Bebedouro ou comedouro. Né? E vai lá pro fundo ainda, tá? Vai lá pro fundo lá. Uma panela de ferro. Olha só. Que bela panela de ferro. Não faz ele tira logo. Faz assim, não. Aí, ó. Olha como que é bom morar na roça. Tá vendo? Maracujá, ó. E já vou até levar pra... Comer um lá. Lá. Vou pegar mesmo. Agora... Estamos aqui registrando a tia Rosa. Rosalina, né, Bem? É, Rosa linda. Rosa linda. Essa, então, é a tia da Madalena, que é a esposa do tio Eurípides, que nós já conversamos com ele. Ela tava falando que ela dormia até um pouco mais tarde, com razão, né? Ela trabalhou demais, já fez o que tinha que fazer na vida. Já aposentei. É, já tá aposentada. Agora é só viver o resto que Deus concede com saúde. Já criou os filhos. É. E lá tá a Madalena preparando a roupa. Roupa de pé e de lixo. Vamos congregar hoje à noite. Eu tenho um trabalho pra desempenhar. E vai dar tudo certo. E a tia agora vai tomar o café. E eu tô aqui gravando vocês e vendo a riqueza que Deus deu pra vocês aí no fundo do quintal, hein? Que benção, né? Meu Deus, que coisa boa. Andou lá tudo? Andei, que gostoso. Nem parece que eu tô na cidade. É cidade não. É, é uma cidade, não deixa de ser cidade. Rondonópolis tá aí do lado. É cidade, mas é sítio, né? É. É. É um patrimôniozinho, né? Um patrimôniozinho. É. Qual que é o nome mesmo? Santa Elvira? Santa Elvira. Santa Elvira. Eu nem sabia que tinha esse nome de Santa. O que pertence é a Juscemeira? É o município de Juscemeira. Ah. Tá fervendo o que? Leite? É. É. E eu já passei aqui pelo fundo, já encontrei até pássaro preto que faz anos que eu não via. É. Tem ali no pé de árvore ali. Tem uns quatro ali. Voou. Nosso carrinho tá aí, gente, ó. Tem, ó lá, tem mais uns ali ainda. Tem três ali ainda. Ó o cantar dele. Quem é que lembra? Olha lá, ó. Embaixo tem mais um, gente, ó. Que é aquele ali. Que é aquele ali. Que é aquele ali. Que ele tá cantando, ó. Tá vendo lá? Na nossa região não tem mais. Muitos anos que acabou. Olha lá, pessoal, os pássaro preto tão ali, tá vendo? Olha lá. E aquele pé de árvore que eles estão, minha tia disse que é em Burana. Eu não conhecia a árvore, não. Só ouvia falar. Em Burana. Eu sei que ela é medicinal. E olha o presente que Deus acaba de me dar agora, ó. Ó o que eu encontrei ali na árvore também, ó. Tá vendo? Que coisa bonita. Em cima tá cantando o pássaro preto. Embaixo acabou de chegar o tucano. E passando lá em cima. Não dá até tempo, não. Ah, não deu tempo. Um casal de... Eu acho que é... Arara. Mas passou muito rápido. Mas deixa eu pegar o tucano mais um pouquinho. Tocando o problema dele não é problema, mas ele vem nos lindos passarinhos e come todos os filhotinhos. Olha que imagem, gente. Que lindo, né? Desculpa o balanço aí, pessoal. Ele tá bem longe, né? Olha, um casal. Opa, não é um casal, não. Chegou mais um? Só ali tem três. A distância, ó. Tá vendo? Hoje eu tava observando... Acordei cedo, né? E observando que aqui, no Mato Grosso, A diversificação, é isso? A diversidade de pássaro é muito alta, muito grande. Lá nós não temos essas graças assim, com facilidade, não. Por exemplo, pássaro preto. Fazia anos que eu não via. Tem uma outra qualidade de passarinho que tava cantando ali que eu nunca vi. Muitas araras, apagaios que acabaram de... Acabaram de voar dali, que eu não gravei, que não deu tempo. Que bonito, né? Muito, muito bonito mesmo. Vai estar de namorir com os dois? Sei lá. Vai lá, pessoal. No mesmo pé de Imburana, um casalzinho de Maritaca lá, ó. Acabou de chegar. Eu tava fotografando os tucanos quando elas chegaram lá, ó. Tá vendo? Os tucanos tão ainda, não foram embora ainda não. A tia falou que lá pra meio-dia que eles chegam bastante. Então hoje não vai dar tempo que eu tenho que sair, mas depois eu faço isso. Quero gravar pra vocês verem. O tucano tá lá ainda. Vê onde é que eles estão? Eu perdi o foco deles. Olha lá. Tá lá ainda. E hoje eu tô sendo abençoado, gente. Porque, ó. Tá vendo? Tem um embaixo, tem um mais em cima. Até parece que eles estão sendo... É... Parece que eles estão sabendo que eu tô gravando. Chegou mais uma maritacazinha lá. Olha lá. Agora são três, ó. E eu quero ver depois as araras. Que bonitinha, né? Olha. Cidade pequena, sítio, roça. Às vezes perde. Na cidade, estava, né? Sete reais o quilo desse mamão. Olha só o que eu tô vendo ali, ó. E aqui, se eles não comem, quem vai comer são os pássaros, né? Essa é a verdade. Certo? Muito bem. Deixa eu ir ali com a minha tia, com o meu tio. Ela vai me mostrar. Ela vai mostrar o que pra mim, tio? Hã? Vai mostrar o que pra mim? Hiburana, pra ser a sementinha. A semente? Eu vou conhecer agora, então, a semente de hiburana. Aí que eu tô indo mais cata. Ah, gente do céu. Deixa eu enfiar a mãozona aqui. Olha só, gente. Olha só a semente da hiburana. Eu vi lá agora. Depois eu vou procurar saber um pouco mais a respeito dela. Aí vocês fazem o que? Vocês vendem, tio? Antigamente eu vendia tudinho. Eu vou levar um pouco. Eu vou levar um pouco porque eu preciso ir numa cidade chamada Poço Fundo, lá em Minas. Onde eles trocam as sementes. Você leva, por exemplo, semente de hiburana. Aí você pega uma semente que você não tem. Sabe? De uma planta que você não tem. E essa daí, por exemplo, eu nunca vi a hamburana. Primeira vez que eu tô vendo. Vocês já compraram o terreno e ela já tava aí. Foi um presente de Deus que vocês ganharam. Não, ela foi lá no meio do parto lá. Eu pedi o fazendeiro para eu cantar. Ah, então ela não tava aí. Aí o garocinho, eu achei o garocinho e eu aterrei ele lá. Aterrei, ele nasceu. Olha só, eu tava achando. É aquela história, a gente às vezes pensa e pensa errado, né? Pelo tamanho dela, eu tava achando que ela já estava no quintal. Então a senhora que plantou. Ah, eu plantei. Só uma sementinha dessa eu aterrei lá. Aí caiu ali, ó. Só uma sementinha que eu plantei. Entendi. Eu lembro aqui com o dedo, lá com o dedo e aterrei ele. Mas olha só, pelo tamanho da árvore que eu vi ali, eu deduzi errado então. E bem errado, por sinal. É bom tomar cuidado nas coisas que a gente deduz, porque vai vir que uma fora, né? E fica todo mundo tanto chato. E ali, eu não sabia. Olha só o que ele tá me dando, que eu vou pegar e já vou compartilhar com as pessoas. Eu vou aprender a plantar e depois esparramar por aí. Gente, vocês estão me dando um tremendo de um presente. Vocês não imaginam como que eu gosto disso, viu? É, agora é só fechar que eu vou levar. Ela não estraga fácil, não? Não. Não, né? Que beleza, olha lá, pessoal. Não ganhei só o dia, não. Ganhei a semana, o mês, o ano todinho. E eles são muito caprichosos, então a gente vai ter essa graça de poder depois compartilhar com as pessoas. E tá lá a nossa casinha, ó. Só que hoje eu dormi na cama. Cheguei cansadíssimo ontem, dormi na cama. Ah, olha só que benção. Olha só que benção, ó. Ó, vai vendo, chegando, ó. Agora, eu sei até agora, eu tava feliz, agora acabou de ser mais abençoado, ó. Eu vou mostrar aqui, vou contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Por enquanto que eu tô vendo. É, tem mais lá, olha lá. Mais um lá. Tá vendo? Olha só. Aí o tio falou que eles vêm comer a flor, né, tio? É. Vêm comer a flor. Poxa, meu Deus, que benção. Poxa, meu Deus, que benção. Poxa, meu Deus, que benção. Que coisa, gente, tô encantado, viu? Olha. Olha que imagem que eu tô tendo o privilégio de gravar. Olha só. Pode ser. Tá vendo aí? 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 Esse bicão que ele tem Ele vai comer sozinho aquele mamão ali Tinha dois Mas um foi lá pra árvore Ela vai mostrar pra mim o que ela faz aqui Olha só A senhora tem colorau aí né Colorau, safrão Esse vermelho é o colorau Esse outro é o açafrão A senhora planta e colhe aqui mesmo? Não, eu pego da fazenda ali Do fazendeiro Ano passado eu fiz 20 litros, só tem esse aqui De resto agora, eu vendo tudinho A senhora vende por grama? Esse aqui é 35 reais Um pacotinho desse Tem bastante aí dentro né tia E esse ano a senhora fez quanto? Não, agora só meio de julho Não, eu vou fazer outra vez Ah tá Esse aqui faz direto O açafrão? O colorau? É, o açafrão uma vez por ano Uma vez por ano Eu fiz 20 litros e já tem esse resto Olha só A senhora toma todo dia também? Toma nada A senhora sabia que é bom? É bom, eu bebo com mel assim Quando eu tô gripada Não, pode tomar uma colherinha de chá Todo dia tia Todo dia Que belezinha Que belezinha Que bom saber disso Eu já vou ficar com um pacotinho desse aí Viu? Safrão ou colorau? Madalena Oi Você quer safrão ou colorau? Eu quero safrão ou colorau? É Eu quero os dois Que é os dois tia Tia Rosa Fala pra mim a respeito dessa semente aqui Que eu não conheço essa outra Conheço só Essa aqui é a pichurí Essa é a pichurí Deixa eu É, essa aqui eu não conheço Essa aqui é a pichurí Mostra o outro lado dela pra mim Esse? É Os dois juntos Esse é assim, tampadinho Assim gente, ó Essa é uma baginha Chamada pichurí A de baixo lá é a noz moscada Que a tia tá Essa aqui é a noz moscada É, essa aqui é a noz moscada Aí chegou um rapaz aqui Iamburana Aí a Iamburana tá aqui Aí chegou um rapaz aqui com dor, tia Na barriga, é isso? É, dor na barriga e cólica Cólica, né? Aham Aí como é que a senhora fez? Aí raspei esse, esse aqui e esse aqui Foi os três de fundo aí Fiz um abafé e fiz um chá e dei pra ele No caso a senhora fez como? A senhora pegou a noz moscada? É, raspei aqui, esse e esse aqui Só rapou? É Tirou um pouquinho só? Tirou um tanto aí E desse aqui e desse outro aqui Dos três então Hamburana, noz moscada e? Pichurí Pichurí, é Aí fiz o chá e... Aí dei pra ele beber Ele bebeu e tornei um sono Que eu tô bom até hoje Nunca mais sentindo Olha só, gente Que sabedoria, não? Isso aqui é casa Isso aqui é cinco reais Só essa bandinha Só metade dela É só uma bandinha Cinco reais Entendi E se esse plantar vai nascer? Esse que já vem torrado de fora Ah, então tá torrado É, já vem torrado Só esse aqui que nasce Porque é daqui de casa Esse aqui eu quero que o meu primo Me leve num lugar lá em Minas Num lugar chamado Poço Fundo Onde tem uma senhora chamada Rainha das Sementes Que eu quero levar E vou falar que foi a tia que Me arrumou e tô aí E tô levando Que bom, tia Gostei dessa sua explicação Não imaginava, viu? É, mas que é bom Eu não sabia A noz moscada eu conheço Minha mãe usa muito Me parece até como tempero pra carne, não é? Tem gente que fala que é Mas eu não Minha mãe já usou muito Agora o pichurinho eu não conhecia, não Então, isso aqui é o E essa aqui também eu vim conhecer hoje Esse aqui quando te dá Esse pé carrega Carrega que Vai pra todo canto Vai pra todo lado Que beleza Ele nasceu lá de uma fazenda Mas baixo é boa pra cá Ali eu até rei ele Agora o senhor Nasceu Que beleza Que bom Mais uma, pessoal Mais uma Que acabei de aprender aqui Tchau Tchau Obrigado.